Hora de falar do Coringão que ainda vive a expectativa em poder contratar o meio-campista Jadson e o atacante Didier Drogba. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timó. O dia foi de anúncios no Corinthians. Com a ida de Alexandre Pato para o futebol chinês, o clube cede o restante dos direitos federativos. Mas o prejuízo total com a contratação chega a pouco menos de 10 milhões de euros. E teve anúncio também na comissão técnica. Osmar Loss, que dirigia o Sub-20, foi efetivado de forma oficial à equipe principal. Anúncio que fica pendente, pelo menos por enquanto, é em relação a reforços. A novela Jadson e Drogba continua por aqui. O Drogba, jogador campeão da Champions League, então é lógico que se vir vai ajudar o grupo. Isso daí não tem como falar que não. Mesma coisa do Jadson. Um jogador que já tem uma história aqui dentro do clube, onde pode chamar uma responsabilidade também no momento certo. Se eles chegaram, vai ser bem acolhido. O grupo é muito bom. O Gabriel já falou na entrevista, né? Fui bem recebido aqui. Todos que estão chegando, está sendo bem recebido. Na quarta, tem amistoso com a ferroviária na arena. Será a estreia de Gabriel, na casa corintiana. Vamos ver a hora do jogo chegar para poder estrear na arena com aquela torcida. Mesmo sendo amistoso, a equipe vai encarar como um jogo valendo, né? Um dia depois, sai a lista de inscritos para o Paulistão. E desta vez, Moisés, revelado nas categorias de base do clube, deve ser presença certa. Já que vem sendo usado como titular na lateral esquerda. O Arana está na seleção sub-20, né? E agora eu estou com a oportunidade de mostrar o meu potencial. Vim para buscar o meu espaço, respeitando muito os meus jogadores da posição. Vou lutar pelo meu espaço. E aos poucos, a dupla foi se soltando na entrevista coletiva. Para falar do grupo que os atletas possuem no aplicativo do celular. Esse ambiente leve, essa brincadeira que tem que ter no vestiário, tem que ter fora daqui um pouco. Isso é muito importante. Isso traz coisa muito positiva para chegar no jogo, o cara dar um pique a mais para o companheiro. Só sei que os caras estão pegando no meu pé, viu, velho? Todo dia é uma foto minha, cara. Uma foto de 2010, uma foto de 2014. Mas tem gente que gosta, pô, também, né? Se não, tem mais gente feia aí também, no grupo, pô. Os caras só pegando no meu pé. E depois, para alimentar a polêmica no anúncio da FIFA, que considera apenas os mundiais, a partir do ano 2000. A FIFA falou, o Moisés vai discutir, vai contra. Deixa a FIFA mandar. A gente está aqui para jogar, para trazer mais títulos para o Corinthians. E isso é legal, a gente deixa até para a parte do torcedor, né? Na resenha, no boteco, torcedores de rivais, brincar, isso deixa para ele. Mas se a FIFA falou, está falado. Que cara séria é essa, Godoy? Tá bom, enquanto você pensa, eu vou falar uma coisa sobre o Jadson. Está todo mundo pensando no Jadson. Se vem, se não vem para o Corinthians, tal. Se vai, ou se não vai para o Corinthians. E aí o Filipe Barbosa me diz aqui que o Jadson já mudou algumas fotos. Rui Barbosa? Não, Filipe Barbosa. Parente do Rui Barbosa. É. Então, informa que o Jadson não anunciou nada, mas já mudou algumas fotos com a camisa do Corinthians, o perfil no Twitter, tal. O que sinaliza com um acerto. A gente pode interpretar desta maneira. Que, convenhamos, é um baita reforço. Sobre o drogba, tem que aguardar a resposta do Mafinense, né? Vamos ver o que acontece. Aí, por falar em Corinthians, um abraço para a doutora Ana. Lá em Potirendaba, a doutora Ana, o Elinho. Pais da Gabi. A nossa maior intelectual que tem lá na região. Olha, o negócio do drogba, se tivesse que decidir, o que está pegando, será? As exigências, a quantidade de toalha, a quantidade de perfume, sais minerais, transporte aéreo. A última informação é que ele ia consultar a família. É, consultar a família. Se ele quisesse vir, tivesse com muita boa vontade de vir, já teria vindo. Porque dinheiro não é problema para ele. O que ele vai ganhar dá para ele viver bem para caramba, do jeito que ele é. Ele está querendo o que? Exigindo o que? Embora será, se vir, será uma grande, ou a maior atração do Campeonato Paulista. E se ficar o ano todo aí, é uma das grandes atrações do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Jadson, o Jadson está querendo aposentadoria, cara. O negócio de contrato de três anos é muita mamata, é muita moleza. É verdade. É muita moleza. Três anos sem ter obrigação nenhuma de dar o retorno? Ah, qual a obrigação? Não, tem que fazer quantos gols, tem que fazer quantos jogos, tem que fazer quantos gols, tem que se manter em forma, não tem obrigação nenhuma, não tem contrapartida nenhuma. Eu quero três anos de contrato. Porque três anos de contrato, se tivesse com essa bola toda, o time chinês não tinha metido o pé no teu bumbum, cara. Vem a nós, nosso reino, cara. E esse negócio aí da FIFA, de mudar nome, o único que tem direito a mudar nome, cara, é travesti. Só travesti que tem direito de mudar o nome, certo? Tem que respeitar o nome que é dado na época, lá na data, do que era, do que foi disputado. Tem que ser respeitado a história. Não tem esse negócio de querer mudar. Se naquela época aquela competição era a competição mais importante que tinha no mundo, é aquela competição e acabou. Não tem que ficar mudando de nome. Quem muda de nome é travesti. E, aliás, tem que mudar mesmo, porque o negócio de chamar a Suzana de João não dá certo. Não, mas sim um nome. Copa Intercontinental. Então, acabou. É campeão intercontinental e pronto. Não tem que ficar... Ah, porque vai unificar. Ah, porque vai mudar. Não, cara. É só transgênico. É, é, transgênico. É o negócio aí que fala aí que muda transgênico. Transgênico. Será? Esse negócio... Transgênico é o milho. É, esse negócio aí que pode mudar de nome. Transgênico. É. Transgênico é a comida. É esse negócio aí que tem que mudar de nome. O resto não tem que mudar de nome nenhum. É transgênero. Tem que deixar de um gênero. Transgênero. É, transgênero aí. Esse aí pode mudar de nome. Porque chamar Pascoal de... De Susana. Não, de Silvinha. Aí não dá, né? Ô, Silvinha. Não, Pascoal. Aí não dá. Aí tem que ser... Pascoal da Moca, Beluque. Acabou. Você é da Moca. Gersino de... Janete. De Katia. Aí não dá. Aí não dá. Gersino também. Gersino é ZL. Não, aí também não, cara. Aí é Godoy. Ó, Gersino é... Ó. É pau deles. Pau deles. Voltando. O Barba, chamar o Barba de Pink Floyd. Aí não tem jeito. O Barba de Bigó. Ficou com medo agora, né? É. É. Ficou com medo agora, né? 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 Obrigado.